Oi moça, oi moça, oi moça Oi moça, oi moça, oi moça, oi moça Você quer dançar comigo? Tu queres bailar comigo? Você quer dançar comigo? Tu queres bailar comigo? Não é querer ser atrevido Se o ginga me encantou Posso até ser mal entendido Mas você exagerou Hais de chamar-me mentiroso Mas a pista parou